Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui algumas opções para imigração permanente para quem já está ali em 40 anos ou mais. Então se você tem mais de 40 anos, aí o sonho não acabou ainda, não desista que a gente vai dar umas dicas bem legais para vocês. E se você gosta dos nossos vídeos, quer que o canal continue, não esqueça de deixar aí o like, deixar seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante ao YouTube divulgar nossos vídeos e ajudar o canal a continuar crescendo, né? Senão a gente para de fazer vídeo, porque se ninguém assistir, não tem o que fazer. Não tem o que fazer vídeo, exatamente. Então deixa aí sua contribuição. Só para deixar claro, a gente está baseando as opções de imigração nesse vídeo, baseado num perfil do Express Entry. A maioria das pessoas que migram aqui para o Canadá, emigra através do Express Entry Feather Skilled Worker. Então a gente está baseando aqui, eu vou trazer um perfil hipotético, né? De um casal, uma família que quer imigrar aqui para o Canadá e já está aí na faixa dos 40 anos. Quantos pontos eles teriam no Express Entry? E quais seriam as opções que eles poderiam ali colocar em prática para melhorar essa pontuação? Ou para uma estratégia ali intermediária vir para o Canadá e tentar melhorar essa pontuação aqui no Canadá? Sim, que a maioria das pessoas que estão no Brasil, elas simulam através disso, né? Exato. De um Express Entry. Aí elas acham que acabou a chance dela de vir para o Canadá. Somente porque ali não tem tantos pontos, né? Mas aí a gente vai mostrar aí como aumentar esses pontos agora para vocês. Então vamos agora ao cenário hipotético, né? Aqui nessa simulação eu estou considerando um casal em que o cônjuge de aplicante principal tem 40 anos exatamente, tá? Nível de mestrado no Brasil, 5 anos de experiência que pode ser comprovada em NOC A no Brasil, e também um nível de inglês ali de nível inicial avançado. Já o cônjuge acompanhante tem também o mesmo nível de inglês, um inicial avançado de inglês, e um nível de pós-avidulação no Brasil. Então, juntos, como família, esse casal consegue uma pontuação ali de 416 pontos no Express Entry Feather Skilled Worker, tá? E para quem tem acompanhado os rodados mais recentes de convite na do Express Entry, sabem que a pontuação está ali variando entre 450 e 460. Então 416 pontos. Embora seja uma pontuação interessante, ela não teria uma alta probabilidade de receber convite por conta dessa distância entre a nota do perfil e as notas de corte que a gente está vendo mais recente esse ano. Então se não fosse pela idade desse casal, provavelmente eles conseguiriam aí ser chamados aí no Express Entry. E só para referência, esse casal aqui estaria perdendo 55 pontos no Express Entry somente pelo criterio idade, tá? Então acaba sendo bem puxado ali para o aplicante principal, o criterio idade, perde vários pontos. A partir dos 30 anos a pessoa perde ali 5 pontos por idade a cada ano que passa, e a partir dos 41 passa a perder 10 pontos. Isso para um cenário em que é um casal vindo para o Canadá. O que eu acho bem injusto, né? Porque a maioria das pessoas que tem um bom perfil vai estar aí pelo menos acima dos 30 anos. Sim, eu concordo. Acaba sendo um critério não muito justo da legislação de imigração atual, tá? De qualquer forma, talvez seja revisto, revisado no futuro. Eu torço para que isso realmente seja revisado e acabe não sendo tão injusto com quem tem ali acima de 30 anos. Agora a gente já sabe o motivo aí porque o casal não tem tantos pontos. Então vamos às opções para melhorar esses pontos para a pessoa poder vir aqui para o Canadá. Primeira opção aí então seria a pessoa melhorar o francês, né? Que garante bastante ponto aí também, né? Melhorar ou aprender o francês, né? Que nesse cenário aqui eu não falei se a pessoa sabia ou não o francês. Talvez ela até sabesse um pouco ou talvez não, né? Mas o francês, né? A proficiência do francês aliada à proficiência do inglês traz vários pontos adicionais na Express Entry. Então é um tipo de estratégia que vale bastante a pena ser estudada, né? Por exemplo, quem tem um nível de francês de intermediário ali regular, Aliado com o inglês de inicial avançado, recebe ali no total 42 pontos adicionais no Express Entry. Então são vários pontos, são super bem-vindos. Nessa simulação que eu falei, né? Uns minutinhos atrás do casal que teria ali 416 pontos no Express Entry. Se o aplicante principal tivesse um nível de intermediário regular de francês, Teria ali uma contribuição de 42 pontos. Então eles iriam de 416 para 458 pontos. E já passaria ali a ter uma probabilidade muito boa para receber o convite esse ano, né? Então é uma estratégia que vale a pena ser colocada em prática, dependendo da situação, obviamente. Próxima opção aí seria o LMIA. Explica um pouquinho aí o que é o LMIA, né? E o que ajudaria a pessoa a vir através desse processo. Então vamos lá. O LMIA é o famoso Labor Market Impact Assessment, Que é um processo de trabalho, tá? É um processo de trabalho temporário aqui na Canadá. Então ele não é um processo de residência permanente, já de início, Mas ele ajuda e muito para um processo de residência permanente, tá? O LMIA, só em resumo, ele é um processo que ele é baseado no suporte de um empregador aqui no Canadá. Então é uma empresa, né? Uma companhia aqui no Canadá que realiza um processo de recrutamento E não consegue encontrar um funcionário ali qualificado que seja cidadão canadense ou residente permanente. E o candidato que essa empresa encontrou como mais qualificado, né? Ou mais qualificada foi um estrangeiro ou estrangeira. E essa empresa, no primeiro momento, ela pede autorização do governo aqui do Canadá Para contratar esse estrangeiro ou estrangeira para trabalhar aqui. Caso isso seja aprovado, tá? Essa pessoa, ela vai então poder solicitar um visto de trabalho Que é chamado de Employer Specific. Então, para trabalhar especificamente para essa empresa que deu o suporte, né? Que contratou. E é quando essa pessoa está aqui dentro do Canadá Trabalhando para essa empresa naquela posição específica, Se for um NOC 0A ou B, essa pessoa recebe ali 50 pontos extras no Express Entry Se for uma posição de NOC 0,0, que aí ele é para Senior Management, né? Recebe 200 pontos Só que, lembrando, o LMI não é para qualquer tipo de posição aqui no Canadá Tem que ser posições específicas Justamente por isso, o governo, no primeiro momento, ele vai avaliar Se, de fato, a empresa não conseguiu encontrar ali um candidato ou candidata Que fosse ali qualificado para estar atuando naquela posição É, infelizmente, não é tão simples assim Não é tão simples Então, quanto mais específica for a posição Mais chances tem de não encontrar ninguém aqui para trabalhar, né? Ter ali uma falta de mão de obra E ela está recorrendo à mão de obra estrangeira E para profissionais de tecnologia Tem um formato super especial de LMI8, tá? Que é o Global Talent Stream Que ele é maravilhoso, é um processo expedite, né? Mais urgente do LMI8 Que é justamente para a contratação de profissionais ali de tecnologia Existem algumas outras ocupações que entram dentro do Global Talent Stream Mas profissionais de tecnologia acabam se beneficiando bastante Porque já são posições que o governo percebe Que tem ali uma alta demanda Continuando aí falando sobre as job offers, né? Os casos de job offers Vamos falar um pouquinho dos processos provinciais Processos provinciais, na maioria das vezes, eles vão ser baseados em job offer, né? E é o quê? Uma oferta de trabalho de um empregador aqui no Canadá Aí só de falar isso, você pode falar assim Ah, mas parece bastante o que você acabou de explicar, olha o LMI8 Mas não necessariamente, tá? Porque através de um processo de imigração provincial Pelo próprio nome, né? Já é um processo de imigração Então o primeiro step é ali com o suporte do empregador, né? Para conseguir a nomeação da província E o segundo step já é uma residência permanente Uma aplicação de residência permanente Então ele já está todo junto no mesmo processo, né? Isso é dividido em duas etapas diferentes Com dois níveis do governo de frente O primeiro provincial e o segundo federal Só que a vantagem para o empregador para dar o suporte no processo provincial É muito maior, tá? Porque é através de um processo provincial A empresa não tem nenhum tipo de desembolso no processo E também os esforços de recrutamento Eles são ali num nível menor Então a exigência é bem menor do que comparado com o LMI8 Claro que quando a gente fala de empresas muito grandes Que tem ali operações de nível transnacional Não é um problema para elas o LMI8 de forma nenhuma Já estão acostumados Já estão acostumados com vários processos desses Então o custo disso na realidade não é nenhum impeditivo Mas quando a empresa tem ali um tamanho menor Uma operação menor Talvez o custo do LMI8 seja ali motivo, né? Abra ali motivo para essa empresa O empregador ter ali um second thought, né? Ele parar para... Ah, será que realmente vale a pena contratar esse estrangeiro? Essa estrangeira? Então o processo de imigração provincial pode ser ali Uma solução, um plano B nesse caso Sendo mais específico um pouco Tem o BCPNP aqui de Rio de Janeiro de Colômbia A gente tem já um vídeo falando sobre isso Então a gente vai deixar aqui nos cards Quem quiser saber mais pode dar uma olhadinha lá Que a gente explica direitinho como ele funciona Só como referência aqui rapidinho O BCPNP tem um programa super especial Que é o BCPNP Skilled Worker Que é, por exemplo, para quem consegue uma job offer Aqui dentro de BC, né? Com a empregadora aqui dentro de BC Para um NOC 0 ao B, né? Uma vaga no NOC 0 ao B Que seja exatamente o que essa pessoa tem de experiência De pelo menos dois anos Full time nos últimos dez anos, tá? Quando isso acontece Ela tem ali um caminho bem especial Dentro do BCPNP Então é um exemplo de processo de imigração provincial Bom, mas aí se você não tem nenhuma job offer Que não é tão fácil assim conseguir, né? Você tem que ficar aplicando aí do Brasil Muitas empresas não vão dar nem atenção O próximo caso seria através de estudos, né? Que é o que muita gente faz para vir para cá Que a gente fez e veio para cá Só que o nosso caso foi um pouquinho diferente Não siga mais o nosso caso Que a gente veio para cá É bem diferente hoje em dia Não Embora ainda tem alguns casos que deem certo Não é nossa recomendação Isso a gente já falou em diversos outros vídeos aqui, né? Mas vale a dica novamente É, toda vez que a gente fala sobre esse assunto A gente já relembra que o nosso caso Não é mais uma boa referência para vir para cá Exato Mas a referência, né? Ali a estrutura de estratégia Através de estudos de ensino superior Mais o PT do UOP Ainda é super válida E aí, para isso, vale lembrar as regrinhas Para se qualificar para um PGWP Que seria Um curso de ensino superior Em uma instituição de ensino pública De pelo menos oito meses ou mais de duração Ou se for Em instituição de ensino privado Tem que ser um nível de degree Que aí seria um bacharel Uma pós-graduação Um mestrado Um doutorado Por exemplo Tá? Tá, mas e o que é o PGWP aí? O PGWP é o Post-Graduation Work Permit Que é um vício de trabalho Emitido após a conclusão Do ensino superior qualificado aqui no Canadá Pela mesma duração dos estudos Então, por exemplo Uma pessoa que vem para o Canadá E estuda dois anos de pós-graduação Após completar esses dois anos de pós-graduação Ela vai ter ali o direito A dois a três anos de PGWP Tá? De acordo com as regrinhas atuais do IRCC Seriam ali três anos de PGWP Que essa pessoa teria direito Então é um planejamento bem interessante Porque através de estudos E trabalho aqui no Canadá Existem outras formas de melhorar a pontuação Como por exemplo Através de um Caneira Express Class Quando a pessoa completa Um ano de trabalho aqui Um NOC 01 ao B Ou de outra forma Através de abrindo portas Para um programa de imigração provincial Na província ou território Que essa pessoa estivesse ali Estudando e trabalhando aqui no Canadá Então é algo bem mais interessante Porque estar aqui no Canadá E fazer as entrevistas Sim, facilita muito Facilita muito Comparativamente com estar no Brasil Ou em qualquer outro lugar do mundo Fazendo a entrevista de forma remota Ali você talvez consiga ganhar a confiança do empregador Muito mais fácil Para algum outro tipo de processo provincial E é muito mais fácil entender A pessoa no começo O inglês também Pessoalmente com ela Do que por telefone ou Skype Exatamente Que já disputa um pouquinho mais para a gente Que quem está começando Sim, e você já consegue demonstrar claramente Que a sua intenção é continuar aqui no Canadá Que a maioria dos empregadores amam isso Eles vão querer contratar uma pessoa Justamente para que ela progrida E ela continue ali desenvolvendo dentro da empresa Até porque é um tipo de investimento Contratar um funcionário Sim, com certeza Então toda empresa quer que essa pessoa Continue o máximo de tempo possível Bom, se nenhuma dessas opções ainda funcionou para você Nós temos mais duas opções aí Que a primeira seria Vir através de sponsor de filhos Então os filhos Se você já tem algum filho residente permanente Ou ainda está no Brasil Com um perfil melhor Como a gente mostrou aí no exemplo A pessoa acabou perdendo muito ponto Por causa da idade Ela pode fazer um sponsor Para a pessoa vir para cá Sim, sim Não é imediatamente após se tornar residente permanente Porque tem ali alguns requerimentos De elegibilidade Para que esse filho possa Exponsorar os pais Ou avós Mas é uma outra opção Claro que para o exemplo Do casal ali de 40 anos Eu acho que seria difícil Ter já filhos Com uma qualificação suficiente Ou talvez já com idade Maturidade suficiente Para emigrar aqui para o Canadá Como residentes permanentes Mas é uma opção ali Para você que tem filhos Já numa idade interessante Para emigrar aqui para o Canadá Com uma qualificação Às vezes vale a pena investir Nesses filhos Para quem eles imediatamente E depois eles façam O sponsorship dos pais E se nenhuma dessas opções Funcionou Não vai valer para o caso Que a gente contou no começo Que é um perfil de um casal Já Para quem for solteiro Ainda tem a opção De casar com o Canadense Sim, essa é uma opção Que na realidade Não obviamente a pessoa Vai investir só para casar Com o Canadense Mas é algo que surge No meio do caminho E é um tipo de estratégia Que muitas das vezes Não é considerada Justamente porque Ali dá oportunidade Surge o relacionamento Surge ali o amor E é uma outra opção Também bem interessante Se você está ali Struggling Com o processo de migração E está num relacionamento Com um cidadão canadense Ou uma cidadã canadense Ou então um residente permanente Aqui no Canadá Existe a opção do sponsorship Porque um dos objetivos Da imigração no Canadá É justamente unificar as famílias Fazer com que elas Permaneçam juntas Aqui no Canadá Ou que elas se juntem Aqui no Canadá Então essa é uma forma Também bem interessante Do governo mostrar ali O commitment De manter as famílias unificadas Então se existe um relacionamento Sendo desenvolvido Tem como fazer Um sponsorship Seja como Como o law partnership Quando se tem ali Pelo menos um ano De coabitação Com essa pessoa Ou então Com um casamento civil Com esse cidadão canadense Ou residente permanente Então se ficou muito complicado Para você Todo esse monte De informação aqui Ou se você quer conversar Um pouquinho mais detalhadamente Sobre um dos casos Ou sobre o seu perfil Não se esqueça De entrar em contato com o Will A gente dá uma consulta com ele Ele é consultor regulamentado De imigração aqui no Canadá E vai poder te ajudar melhor A achar um caminho Para você vir para o Canadá Sim, com certeza Porque aqui a gente comentou Sobre um perfil hipotético Mas às vezes no seu perfil Igual eu comentei Vale algum outro tipo de estratégia Ou você já está seguindo Por um caminho Que tem como a gente Conversar sobre Algumas vertentes dele Então a gente vai conversar Especificamente Sobre a estrutura Do planejamento E também sobre Uma ou mais estratégias Dependendo do perfil Acessem aqui o link embaixo Tem a agenda dele completa Lá com valores E informações Sobre a consulta Mas é só agendar E aguardar a data Isso, vai ser um prazer A auxiliar você e sua família A poder aí concretizar Esse sonho de vir aqui para o Canadá E fazer do Canadá A sua nova casa Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários Um pouquinho sobre O que você achou De cada processo Se você tem dúvida De algum deles Se vocês querem saber Mais sobre algum desses processos Que a gente falou aqui Vale a pena talvez A gente fazer vídeos Sobre algum deles Sim, a gente faz mais vídeos Sobre esse caso, tá bom? Beijo Beijo Tchau Tchau